Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo para o canal Felipe Gamers e Vlogs e hoje, mais um vídeo aqui no canal, PES 2020 Option File Full V6 liberado para os membros do canal então você que é membro ou que você quer baixar esse Option File Full V6, seja membro planos a partir de R$7,99, lembrando que você pode cancelar a qualquer momento, tá certo? todos que assinarem esse plano de R$7,99, também promoção desse mês que eu estou fazendo vai entrar no nosso grupo no WhatsApp, rapaziada então, seja membro aí, participar do nosso grupo no WhatsApp e ter Option File com antecedência, tá certo? Option File 100% atualizado, fiz mais de 500 transferências, foram exatamente 559 transferências vou tentar deixar algumas aí na tela para vocês poderem ver tem Levan Davos no Barcelona, tem Alexis Sanchez no Olympique de Marseille tem muitas transferências mesmo, rapaziada tem Soteudo no Santos, tem aqui ó vou estar citando algumas transferências aqui para vocês, rapaziada ó Darlan Mendes está na Chapecoense Vinicius Paiva no Ituano Jô no Ceará é o Show Dory no Watford Simpson aqui no Cardiff Lucas Claro, tirei do Fluminense o Hildo está no Santa Clara Robert Ibanez está no Levante o Sar, o Zagueirão vai estar no Mônaco e muitos rapaziada Diop aqui no Furra agora vamos falar tudo isso aqui no Brasileirão Pedro Rocha no Fortaleza Pidiane que voltou para o Barcelona, eu atualizei atualizei os times da Itália Brasileirão aqui, ó CDIB, outros times que estão na América do Sul também atualizei aí atualizei a Premier League os kits aí da temporada 2022-2023 créditos aí para o JP Kits atualizei aqui também FL Championship com as atualizações La Liga com os novos kits também atualizei e Abundas liga também com os novos kits vou mostrar alguns kits aqui para vocês vamos aqui no Barnabout vou estar mostrando esse vídeo aqui vou estar mostrando só o conteúdo você que quer ser membro e quer baixar esse Option File com antecedência só você virar membro você vai ter acesso aos vídeos exclusivos para membros e vai estar uma playlist aí de Option File aí para vocês poderem assistir aí o vídeo o tutorial, tá certo? então vamos aí aqui ó kit 1 do Barnum kit 2 e o kit de goleiro eu não coloquei terceiros uniformes tá certo? temos o Arsenal o Arsenal não tem como editar só o quarto uniforme então ele tem o quarto uniforme tá certo? aí ó quarto uniforme atualizado também já com o Gabriel Jesus aqui e com os jogadores que saíram e com o Marquinhos também que era de São Paulo Aston Villa também atualizado aí ó Coutinho jogadores aí temos aqui o novo uniforme do Aston Villa também 1 2 e o uniforme de goleiro rapaziada 100% atualizado aí kits 2022-23 temos o Brent atualizado também com os novos kits aí 22-23 ó atualizados kits 1, 2 e de goleiro beleza aqui ó vou mostrar um por um vou mostrar principais agora os principais clubes pra vocês verem Chelsea já tá com o uniforme novo os uniformes novos né então você vai poder jogar a Premier League aí 100% atualizado aí com todos os relações tudo 100% atualizado Haaland no City Liverpool Manchester United já com o Casemiro ali vocês podem ver Bruno Guimarães aqui no Newcastle Nolten Flores com Lingard e assim vai rapaziada Tottenham com Richardson rapaziada muitas transferências mesmo aqui ó atualizado também os uniformes aqui 100% atualizei também os uniformes 100% da La Liga Almeria já com os uniformes novos o Atlético de Madrid Barcelona Real Madrid com os uniformes novos 1, 2 e o de goleiro rapaziada Real Madrid foi o único aqui que eu adicionei o terceiro kit que quando eu gravei não tinha lançado os novos kits ainda ó o Barcelona já está com o novo kit aí atualizado o Girona tá o Mallorca não atualizei e o Real Madrid já tem o terceiro uniforme já com transferências também atualizadas aí ó terceiro uniforme do Real Madrid segundo uniforme e o primeiro uniforme atualizados aí também tem aqui o uniforme de goleiro novo e aqui rapaziada todos os kits aqui atualizei da La Liga 100% aí 2022-2023 da Premier League e da Bundesliga aí FL Championship e La Liga Smart Bank eu vou atualizar em breve rapaziada então você que é membro vai ter atualização em breve dos kits de resto de transferências atualizei tudo aí Bundesliga aqui ó os kits atualizados vou mostrar pra vocês aqui o Borussia o Bayern não tem como editar então eu não editei os uniformes o Borussia com novos kits e o de goleiro e esse kit aqui que é um terceiro kit é um kit alternativo aí pra jogar as copas né copa da Alemanha é o Afro Champions League Europa League depende dos copas europeias né então aí ó tem o Borussia Mönchengladbach também atualizado lembrando se você é novo no canal se inscreve ativa o sininho ou compartilha com o vídeo com seus amigos se puder deixar o like também ajuda demais o canal temos aqui também o campeão atual campeão da Europa League vice da Super Cup perdão pelo Madrid né novos uniformes temos o Bayern atualizados aí as transferências temos aqui o RB já com Tino Verne então se você quer ter esse option fire aqui ó só ser membro do canal caso você não consiga ser membro usando aqui o cartão no YouTube me chama lá no Instagram alguma forma de te ajudar aí pra você poder você fazer um pix alguma transferência aí pra poder ser membro pra quem não consegue aqui diretamente do YouTube tá certo? Wolfsburg também atualizado campeonato brasileiro rapaziada olha aí ó atualizado aí ó Maidana todos atualizados aí Prático Mineiro Havaí com Guerreiro o Botafogo aí com as novas transferências Ceará Conjú deixa eu mostrar o Botafogo com as novas transferências aqui ó aqui ó Gabriel Pires Chiquinho Soares Danilo Barbosa Lucas Piazon rapaziada tá muito atualizado esse option fire mesmo as últimas transferências eu fiz até agora até o dia 21 de agosto e os membros eu vou atualizando vou ir atualizando até lançar a versão para os restos dos inscritos enquanto isso vocês estão com a option fire 100% aí ó Ceará Corinthians Curitiba Cuiabá Cuiabá eu atualizei o uniforme tá rapaziada queria agradecer também ao Haviski Kitmaker aí me ajudou com esses kits aí atualizei também a série B rapaziada Novo Horizontino Tom Benz não está atualizado Flamengo com novas transferências Fluminense com os uniformes novos Inter Grêmio também muitos me perguntaram do Grêmio Edwin Bragantino já está com o meu uniforme aqui ó da New Ballas beleza vamos mostrar aqui agora para vocês os novos times que eu adicionei é adicionei o Ituano os calações que eu editei aqui e faces também editei também aqui no Novo Horizontino e Tom Benz beleza Tom Benz no Novo Horizontino com os kits 2022 e Ituano aí com o kit 2020 pois não consegui achar algum kit make tenha feito aí isso aqui de Ituano caso vocês conheçam algum que tenha feito gratuitamente eu vou colocar aqui no Option File beleza porque Option File é 100% gratuito né lembrando para vocês caso você queira receber antecipado é só você ser melhor ajuda o canal demais então eu atualizei tudo aí as competições atualizei as seleções rapaziada seleção do Brasil também atualizei aqui ó o novo uniforme do Brasil o uniforme que vamos ganhar um Hexa não sei né mas espero que sim a Argentina com os novos uniformes também com o novo uniforme o Chile rapaziada o Chile também atualizei com o novo uniforme atualizei a Colômbia também com o novo uniforme atualizei o Marrocos atualizei aí o novo técnico do Peru atualizei o Nacional do Uruguai que vocês me perguntaram aí no Campeonato Uruguai aí ó Luizito Soares já está aqui no Nacional do Uruguai 100% atualizado rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo se quer deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho ajuda demais o canal aí vou estar mostrando para vocês agora aqui quanto isso eu vou estar para vocês aqui o uniforme do Liverpool atualizado me segue no Instagram inscreve no canal ativa o sininho me segue no Twitter compartilhe com seus amigos caso você queira receber com atenção nesse aqui seu option file e muitos mais seja membro a partir de 7,99 beleza? vou ficando por aqui até o próximo vídeo galera fui tchau 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 tchau